Fala turma do Race 67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mais um dia aí de Missão Sertões Pra quem não sabe, pra quem não viu outros vídeos Nós estamos pegando aqui 11 caminhonetes Triton Zero quilômetro, tá? Triton Sport E a gente vai levar, transportá-las até Campo Grande E aí nisso a gente vai, dentro dessa transição aí de cidade, etc A gente tá fazendo trilha, a gente tá usando a caminhonete mesmo E tá sendo assim uma experiência bem, bem massa E hoje, no segundo dia O que foi? De uma vez com esse delírio Olha aqui que esse guria aprontou com a caminhonete antes de eu terminar E é o seguinte, hoje a gente tá no Parque Nacional das Emas E aí a gente vai fazer aqui umas imagens e umas contemplações Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui A placa E aí provavelmente, né? Era um guia que ele vai explicar O Perotti vai explicar pra gente O que que é esse rolê Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha lá A gente parou aqui, tá esperando o Nuanzinho E quando ele chegar, nós vamos seguir viagem Agora é 11 horas da manhã A gente vai fazer um churrascão E aí daqui A gente vai seguir Eu não sei se o churrasco vai ser Ele vai ser agora Ou se ele vai ser mais tarde Porém Daqui a gente vai dar uma volta E provavelmente a gente vai Entrar na estrada de terra E você sabe se a gente vai entrar na estrada de terra agora já? E aqui vai longe? Isso aí vai em Costa Rica Ah, daqui já em Costa Rica? Não, parece Esse cara é trouxa E é isso turma Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos Infelizmente eu não tô tendo internet Então eu não tô conseguindo postar regularmente os vídeos na sequência Mas quando eu chegar eu vou postar pra vocês Morou? Eu vou colocar a GoPro na cabeça agora A partir do momento que a gente entrar na estrada de chão Vou pegar na boleia e a gente vai turar o pau Senhor Renato Viu? A gente pode entrar agora Explica pra mim um pouquinho A gente vai entrar agora no parque na sala Não Não é agora? Não Ah não, você tá gravando Tô gravando Não A gente só parou aqui porque é um ponto de encontro Eu ia encontrar o Vitão O Vitão é que vai fazer a trilha Que tem o mapeamento da trilha Que a gente vai pela nascente do Taquarim Mas é agora? Agora, agora Agora começa o off-road e vai em 170 km 170? Somente Show Show de bola Mas vocês entrarem ali dentro do parque é legal Eu não sei de nada Turma, é o seguinte Começar nosso vídeo, então Ah, o Renato vai vir pra cá, cara Então ali é o frente do Parque Nacional das Emas E não sei Bulhufa sobre isso Então provavelmente o Renato vai explicar pra nós Sobre isso aí Não decorrer do caminho A gente vai passando pra vocês Pegar mais O Vitão tá pedindo pra ligar o rádio Libra aí Morote, abortou a missão? Fala né Fala né Pô, eu achei que ia entrar aqui, cara Não, não Só ponto de encontro Você está dando pra ver no vídeo A hora que a gente começar A gente atingir 100 km por hora Olha como vai começar a pular Não sei se dá pra ver O volante A gente não deu uma exagerada no pau Eu fico imaginando Já pensou se a gente pegar um O que vai acontecer com o asfalto aqui Se a gente pegar um trem pesado mesmo Você acha que tá desbalanceado É, né Essa caminhonete que a gente pegou aqui Todas são zero Essa aqui também Só que todo mundo pegou com 8 km 4 km Que é o O trâmite ali, né Ah, vai pra Segonha E aí aquela Aqueles É Coisa bem pouca, assim Vai pra concessionária Isso, aquilo Essas coisas E aí essa aqui A gente pegou com 140, né Manu 120 e poucos É, 120 e pouquinhos E aí a gente viu isso Só depois Que a gente notou E a gente viu Que o volante dela Tá pulando um pouco E aí agora a gente Passou nos barros aqui Ela deu uma piorada Soando, escuta Copiando, Renato Soando, escuta Copio, Renato Pode aumentar Pode deixar Até bom Você conseguiu copiar No ano Ele te escutou A gente tá sem por hora Olha como ele tava Ela tá pulando Tá tudo certo Pode ir Se você passa de 120 Ela ainda Ela ainda tá quicando Mas olha Você chega a 130 Ela já para um pouco 130, 140 Ela para um pouco Para nada Piora, né Tem que dar uma firmada É, tem que dar uma firmada No pulso Pessoal Aqui nós vamos andar Mais uns 25km Nessa estrada Daí vamos entrar No walk route E nós vamos parar Daqui a uma hora Mais ou menos Na sede do parque Onde a gente vai Comer alguma coisinha Então eu vou Encerrar o vídeo aqui E a gente vai voltar Nos quilômetros seguintes Com a terra Que é o que a gente Tá procurando Aquele abraço Turma Já voltamos Fala turma Entramos no barro Vou colocar a GoPro Aqui agora E agora que começa A brincadeira Hein Carlito tá colocando A GoPro ali Eu vou mostrar pra vocês Onde ele tá colocando Só tô colocando A GoPro aqui Rapidão Já tora o pau Vai embalar tudinho Mas tá bom Não é nada Acho que não A gente não pode Passar a relook Pra gente ficar Pelo menos um vídeo Parecido com a noite Toma cuidado Porque você viu Como que é Ele né Perde Não é bom Eu vou deixar ele longe Bora Bora Obrigado Será que nós vamos Conseguir passar Você viu que a recomendação É pra não sujar a caminhonete Né Mas é meio perigoso Também ficar perto Que próximo Sei lá Tá Fala pra ele Rapaz Vai aparecer no vídeo Fala pro Lucas Mas aparece também É Tá legal Naturalmente Naturalmente Tá louco Agora que começou a brincadeira Essa é a surpresa Pergunta aí no rádio Se essa é a surpresa Se for essa aí Tá lindo Essa que é a surpresa Olha Nossa senhora Nossa senhora Cara Por que tem que ser sempre assim Meu povo do fundão É sempre mais do seu lado Você é louco Padim Como disse Agora Rapaz Você tava quicando Daquele jeito Agora você Tô achando que é muita água Mais água que lama Rafael Isso aqui É né Tô achando Eu não vou fugir De nenhuma poça Agora vamos sujar Desse lado aqui É que é o Paulo ali É o Paulo Alas Caralho Caralho Você é louco Caralho Catrigori Aí Aí Ó E aí Molhou aí Olha, o gelo voando em nós aqui! Asaica tá tudo no chão! Tá? Tudo! Vai, vai, vai! Beleza! Beleza! E esse cheiro? O que é esse cheiro? O que é esse cheiro, cara? Coloca o cinto, coloca o cinto! Será que é o cheiro da lavoura? Ah, pode ser! Vai lá, puxa ele pra baixo devagar! Pra baixo, pra baixo assim, ó! Pra baixo devagar! Depois dá uma paradinha! Puta, só isso aqui já valeu pra minha viagem! Essa brincadinha! Essa sujadinha, né? Mas tem brinca que não vai! Fala pra ele desligar! Pisca! Vamos nessa vaga! Vamos entrar nessa vabeta aqui! É fofo! É, é muito massa! Ela trava, velho! Puta! É fofo! Vou entrar mesmo! Foda-se! É barro, guri! Meu Deus! E o meu parceiro tentando colocar o cinto! Não tem nada! Uuuuhuu! Não, bicho! Tem raiva! Tô, tricunhado! As caras caem todinho! Não conseguem! Você tá louco, velho! Isso é um champanhe! Nossa, ai, deu umas, dá dó né, velho, deu umas valetas aqui Ai Vou desligar uma pisca se quiser, hein Fala pra eles pararem um pouquinho, um minuto, fala pra ele parar aí, um minuto O pai, eu tô pedindo pra eu parar um minutinho Para aí, só vou limpar ali Só limpa lá Tá limpo ali? Pode ir, pode ir Caiu igual coisa aí Você filmou? Você filmou? Bora, bora Pô, eu vou na frente, só muito leve Pode ir Pega a hora, né, tá por hora, tô mal no c** Pega a hora, né, tá por hora, tô mal no c** Pega a hora, né Pega a hora, vai ligeiro, senão eu vou começar a por hora Pega a hora, rapaz, é eu, foi tudo programado Pera aí Acho que eu filmei meu peru Pode ser que eu tenha filmado Sem cortes? Mas tá bom Bora, bora, vamos, acelera Saindo Obrigado Falou, Deus Paradinha técnica Seguindo com o bolho Fala pra ele que ele pode aumentar a velocidade Se não o povo vai encher o saco Pode ir mais rápido Se não o pessoal vai grilar É, aqui tem uma constância Dá pra chegar um pouquinho mais perto Pra pegar a caminhonete Fala pra ele só me avisando É, fala pra ele me avisando É, beleza Não freia não, que aqui não para não, hein É, vai manter uma velocidadezinha de cruzeiro aí Mais baixa Vai dar uma chegadinha Foda que tá voando umas pedras, cara Agora que tá voando É um barro mais batido Tá gravando, será, ainda? Opa, tudo Tudo Aqui também Aí eu avisando você Se tiver alguma coisa que a gente precisa É, beleza Ah, esse aqui viu Você soltou o canário de novo, velho Não, eu faço isso Não, eu não faço isso Não, eu não vou parar aí, né Turbina Mas nós temos que encontrar o povo também, né Então o povo tem que ser meio Goiânia, não Não dá pra ser muito Cara, que massa, velho Mano, você sente, velho A roda travando, cara É, no pedal, né Mesmo sem você frear É muito louco, velho Cara, é muita tecnologia É muito massa, velho Segurança que tá, né, cara Cara, dá muita segurança É muito massa, velho Será que esse poeirão não vai aparecer? Alguma coisa? Cara, essa pontinha Nós estamos falando agora É, literalmente daqui Alguns de motos viram Vai parirzão Tá vendo? Tá caindo Caraca, que massa Eu tô de suma já Tô comentando que essa fazenda Que a gente nasceu É uma fazenda É uma fazenda Que eu vou falar Que é uma fazenda Que é uma fazenda Que é uma fazenda Que é uma fazenda É uma fazenda Modelo daqui a um dia Onde eles trazem Todas as Encerras Com pulitadeira Tudo E hoje É um recorde de produção Das pulitadeiras A gente só usa Valtro lá Na nossa fazenda Saindo vídeos aí A gente perde, ó Porque é 05 A gente vai esperar Aqui na percuricação Atrás Que não tem ninguém Pra ela, gente Cadê a turma, cara? Tamo chegando Tamo chegando Tamo copiando Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando de novo, cara Agora para Já chegamos Chegamos no 5 Tamo chegando Passar Tamo Tamo E aí Tamo Renato não gosta de entrar nada mesmo não Por que? Está limpa dele? Sim Por que está com a pisca ligada do adulto? Renato, o comboio reagrupou Gente, vamos sempre andar junto Eu sei que todo mundo quer filmar tudo Mas vamos sempre tentar manter sempre próximo um do outro Copiado, vamos ficar juntos Renato, você consegue informação aí com o nosso colega Vitor, né? Essa fazenda aqui é a fazenda Planalto, é isso? Positivo Ele conhece É a fazenda Planalto sim O Paulo está passando, gente Vamos dar passagem aí Olha, está vindo uma carreta de lá para cá, Paulo Cara, a rádio é muito bom, cara Tem que ter muita... Dois carros já é bom ter o rádio É muita informação que você tem, que a pessoa da frente tem, mesmo que seja dois carros, véi É recomendável não ir de frente nessa carreta aí, tá? Rapaz, tem barra agora, hein, guri? Rapaz, tem barra agora, hein, guri? Rapaz, tem barra agora, hein, guri? Agora sim Você já precisa de tocar com um barro desse? Turma, a gente vai encerrar esse vídeo e vamos fazer mais um vídeo para vocês do parque Acho que o parque ainda é daqui 15 quilômetros, né? É isso mesmo? Não é Se inscreva no canal Tem vídeo todo dia, tá? Para você que não sabe, então a gente está fazendo uma missão sertões pegando 11 caminhonetes 0KM, que já não estão mais 0KM E educando ela E nós vamos levar ela para o Mato Grosso do Sul Pegamos de Goiás e vamos levar para o Mato Grosso do Sul, Campo Grande Minhas terrinhas lindas Um abraço, turma Até o próximo vídeo Fiquem com Deus